Haddad falando. Já voltamos. Vamos ouvir rapidinho. Claro, uma ideia que era do governo anterior, que não foi levada a cabo, da moeda única. O meu antecessor, Paulo Guedes, defendia muito uma moeda única entre o Brasil e a Argentina. Não é disso que nós estamos falando e isso gerou uma enorme confusão, inclusive na imprensa brasileira e na imprensa internacional. Não se trata da ideia do ministro Paulo Guedes de uma moeda única. Se trata de nós avançarmos nos instrumentos previstos e que não funcionaram a contento. Nem o pagamento em moeda local, nem os CCRs dão hoje uma garantia de que nós podemos avançar no comércio da maneira como pretendem o presidente Lula e o presidente Alberto. Como disse meu colega Sérgio Massa, caiu 40% o comércio entre os nossos dois países. E não foi por razões competitivas. Não foi pelo fato de que os argentinos deixaram de pretender comprar produtos brasileiros ou brasileiros deixaram de pretender comprar produtos argentinos. O comércio caiu por uma situação que não foi enfrentada, que é estabelecer um tipo de parceria dada a conjuntura que permita a Argentina voltar a comprar, ao Brasil voltar a comprar e restabelecer, se não o patamar recorde do nosso comércio exterior, pelo menos recuperar uma parte desse tempo e desses recursos ao longo dos últimos 10 anos. Então, nós temos que ser engenhosos e estabelecer um tipo de relação que, inclusive, possa servir de modelo para a relação do Brasil e da Argentina com outros países do Mercosul e da América do Sul. E é isso que nós estamos incumbidos de fazer. E, obviamente, que o ponto de partida é desafiador. Nós temos um ponto de partida desafiador, que é o fato de que nós queremos, sim, restabelecer uma linha de crédito para a Argentina, mas nós precisamos estabelecer uma espécie de fundo garantidor que nos permita alongar os prazos de financiamento das nossas exportações. E isso está na ordem do dia e essa encomenda já foi feita. Temos uma equipe no Ministério da Fazenda que está dedicada a encontrar uma fórmula que dê garantia, não apenas para os exportadores, mas também para o Brasil e para o Banco do Brasil, em particular, que vai financiar as exportações por emissão de carta de crédito, dê garantia de que no topo das relações comerciais estarão dois países, Brasil de um lado, Argentina do outro, garantindo seus créditos recíprocos com base em algum ativo real e conversível. Esse é o desafio que está colocado para nós. E eu disse ao Sérgio Massa que se nós encontrarmos a equação que vai fechar esse... Se nós encontrarmos a solução dessa equação, nós não temos nenhuma dificuldade em chegar a patamares de financiamento que permitam à Argentina estabelecer, respeitar os seus compromissos firmados e conseguir endereçar os seus problemas de curto prazo. Então, para nós falar em 5 bilhões, 10 bilhões, num contexto em que o pano de fundo seja sólido e nós estejamos tratando de uma questão que não vai causar nas nossas comunidades nenhum estresse, do ponto de vista de perspectivas e expectativas econômicas, o Brasil estará extremamente disposto a perseguir esses objetivos. Então, é um desafio que está colocado e nós vamos mobilizar a inteligência brasileira, a inteligência argentina, para chegar a esse denominador comum. E eu vejo como uma obrigação, como uma obrigação histórica, a gente recolocar o debate de uma integração que, do meu ponto de vista, e aí eu falo a título pessoal, deveria ser um pouco mais radical do que foi tentado até aqui. Eu acho que o Mercosul foi uma grande iniciativa, mas eu penso que chegou o momento de a gente ser mais ambicioso nas nossas pretensões regionais. Nós não vamos sozinhos, não acredito que nós possamos ir tão longe quanto reunidos em torno do mesmo projeto. O presidente Lula sai da Argentina e vai a Montevideo, no Uruguai, justamente tratar do mesmo problema, da mesma questão, de um outro ponto de vista, do ponto de vista do Uruguai, que está tratando de um acordo bilateral que pode enfraquecer o nosso bloco, que nós queremos fortalecer. Então, o presidente Lula vai levar ao presidente Uruguai também uma mensagem na mesma direção de fortalecimento do bloco e engrandecimento do bloco e de inovação institucional que permita a nossa região crescer com mais força, com mais estabilidade, com mais justiça social, com mais desenvolvimento. E eu creio que é justamente em situações históricas como essa que nós estamos vivendo que a nossa capacidade de superação tem que se fazer notar e não nos deter diante do desafio histórico que está colocado. Não é todo dia que nós temos estadistas à frente das nações. Eu penso que nós podemos contar com as figuras que estão aí colocando a sua energia à disposição dos seus países para nos valer dessa oportunidade e fazer a diferença. Conforme eu disse, nós só estamos há 20 dias no governo. Para ser sincero, Massa, parece que faz dois anos que eu assumi o Ministério da Fazenda com o presidente Lula, tamanha a demanda de projetos. Mas eu quero crer que isso só nos dá ânimo de saber que o presidente Lula quer fazer a diferença e ele não cansa de dizer são os quatro anos mais importantes da minha vida. E a todo momento nos lembra, são os quatro anos mais importantes da minha vida. Eu penso que todos aqueles que ajudaram o presidente Lula ao longo das últimas décadas tenham o dever de colocar toda a sua energia para transformar esses quatro grandes anos do presidente Lula em anos históricos para a nossa região do ponto de vista econômico, social e cultural. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.